Olá, seja bem-vindo à AndiTV. A Federação de Tênis de Mesa, em parceria com o Ministério da Educação, Cultura e Ciência, estão a promover a primeira formação desta modalidade em São Tomé e Príncipe. A formação que iniciou esta quinta-feira, 15 de setembro, é destinada aos professores de Educação Física de São Tomé e Príncipe. Com menos de 12 anos de existência, a Federação de Tênis de Mesa surge no leque das federações desportivas existentes no país. A referida formação visa promover e massificar esta modalidade. O Tênis de Mesa é uma modalidade desportiva cuja prática remonta do início do século XIX em Inglaterra. Todavia, tal modalidade desportiva é até a data desconhecida por prática entre nós. Assim, com o propósito de divulgar e manifestar esta modalidade, colocando-o entre os desportos mais praticados em São Tomé, a recém-Federação de Tênis de Mesa assumiu no seu plano de atividades a realização desta formação. Como veículos privilegiados com a camada juvenil, os professores de Educação Física serão os primeiros formandos deste projeto. Daí que nesta fase princípua e de capital importância que os formandos sejam professores de Educação Física, veículo privilegiado da interação que se pretende conseguir entre a modalidade desportiva e a camada estudantil. A Abílio Cruz cabe à tarefa de transmitir aos professores de Educação Física de São Tomé e Príncipe conhecimentos sobre tênis de mesa. Eu espero que nos dias que esteja aqui convosco, vou sair com certeza muito mais enriquecido que vou aprender convosco muita coisa, mas também vou ter o privilégio e a missão, senhor presidente, de deixar alguém aqui a jogar tênis de mesa. Esquecer um pouco o ping-pong e jogar o tênis de mesa, porque hoje os métodos são muito mais coerentes para a aprendizagem. Apesar de ainda não ser muito praticado em São Tomé e Príncipe, o tênis de mesa é uma modalidade que está presente em todos os continentes, sendo que a federação de tênis de mesa é a maior do mundo em termos de associações. A formação que hoje se inicia terminará no dia 23 do mês corrente.